A partir de hoje, não haverá mais Anostácias. A recompensa pela sua volta será dada para a caridade. Nunca houve uma Anostácia. Ela não é nada mais que um sonho. Um lindo sonho. Um sonho que só o tempo irá apagar. Portanto, não se fala mais de Anostácia Romanos. A nova ordem não precisa de contos de falas. O caso está encerrado. Mas, ainda assim... Sim, o coração... Mas, ainda assim... A nova ordem não precisa de contos de falas. A nova ordem não precisa de contos. A nova ordem não precisa de contos. A nova ordem não precisa de contos de falas. A nova ordem não precisa de contos de falas. A nova ordem não precisa de contos de falas.